Imagens de uma câmera de segurança registraram alguns carros parados. Uma moto com dois homens aparece. O garupa desce e vai até o carro. E com muita certeza, atira diversas vezes. No carro, tinha um casal, identificado como Karine, de 26 anos, e Wellington, de 37. Eles eram namorados e morreram na hora. O crime aconteceu por volta de 1h20min da tarde desta sexta-feira. O homem guiava esse carro pela avenida SP-12. E antes de chegar aqui na avenida Mato Grosso, no setor Perim, eles foram atingidos. E o que chama a atenção é que, segundo a polícia militar, o Wellington viveu essa mesma situação no ano passado. Dois homens em uma moto passaram por ele lá no setor Urias Magalhães. E um deles atirou três vezes contra esse homem que estava exatamente neste carro. Na época, ele ficou internado, sobreviveu. A polícia científica foi até o local e encontrou mais de 10 cápsulas da arma de fogo usada no crime.